e olha para que que é piabe curimatão coisa linda peguei agora aqui no riacho tem curimatão todo tamanho tem desse tamanho aqui ó e novinho aqui ó tem essas mais grandinha cara preto aí vou estar secando aí e aí como é que tá de fim tem mais vinte curimatãozinho desse tamanho que tem aqui ó tem novinho tem mais desse tamanho aqui tem mais grandinha que coisa linda tá lá no açude agora tá lá no açude